e fala galera beleza tio jobs aqui é vou fazer um unboxing aí nossa tô muito ansioso tá o meninão aqui ó meninão chegou gente nem acredito tá tô investindo muito nas minhas coisas no meu cenário para quem me acompanha aí né para eu sempre tá entregando conteúdos de qualidade para vocês e agora investimento foi no microfone então eu quero que vocês ouçam minha voz da melhor forma possível a minha maior qualidade possível tá até porque eu comecei a gravar curso também recentemente para vocês então vamos manter a qualidade aí né basicamente que eu ganho de YouTube essas coisas eu invisto para entregar o melhor resultado para vocês Bora lá e eles vão conhecer o microfone pica das galáxias 2022 o rapaz do céu e é muita emoção é sério sério é muita emoção muito e olha o tamanho da caixa do bagulho velho e a minha tesoura para nem perder tempo né e sabe como eu sou ansioso e aí ó nossa e preparem os corações e abri do lado errado tá mas ainda nada caraca caraca velho do céu akg lira conheçam receba mano do céu olha isso gente isso aqui nossa depois pesquisa aí akg lira para vocês ver vocês entender do que eu tô falando aqui dá pau em qualquer microfone e ai ai nossa velho eu não vou conseguir abrir isso aqui né eu não quero estragar a caixa a caixa dele é muito bonita velho nossa eu vou tentar tirar o plástico aqui sem estragar a caixa eu vou colocar a caixa no meu novo cenário aí que eu não posso falar ainda mas eu estou indo para um novo cenário e vai ser um novo cenário meu aguardem novidades aí nos próximos episódios ai velho paciência gente unboxing tem que ter paciência ainda mais com o tio jobs aqui ó depois eu tento dar uma aceleradinha nessa parte ai ai nossa vamos lá e temos aqui manuais microfone para desktop ó manualzinho em português cara é louco hein tem um manual em português aqui velho obviamente vai ter um inglês também um monte de selos de garantia termos de garantia nossa velho olha essa olha essa embalagem uma espuma aqui ó tá vendo não sei se dá pra vocês verem ó uma espuma gigante aqui ó uma espuminha e olha o bichão lá ó olha o bichão olha o bichão esperando nós lá olha só nossa gente eu fico muito feliz com quando eu faço uma compra cara cada compra é uma vitória pra mim sério mesmo ainda mais que coisa pro canal nossa pesado que isso velho nossa é pesado bicho caro o bicho é pesado deixa eu deixar a caixa de lado aqui ó isso é louco velho cadê minha tesoura vamos logo cortar isso aqui caramba mano é muito pesado é sério gente é sério a qualidade é absurda é muito pesado mesmo eu acho que é um metal isso aqui tipo aquele material que é feito os macbook velho posso estar falando besteira posso estar falando besteira nossa olha isso aqui galera esse é o akg lira tá se você pesquisar aí você vai ver que ele tem quatro cápsulas então se eu tiver aqui falando de frente o som vai ser perfeito quem tiver de frente de frente pra mim ele capta quem tiver dos lados ele capta também entendeu então eu posso configurar ele tem uma chave seletora aqui que eu configuro ele de como que eu vou trabalhar com as cápsulas dele né cara vitória do ano isso aqui cara akg lira é o nome dele aí tem aqui ó um cabinho usb que ele é do tipo c que conecta aqui embaixo né embaixo eu tô olhando aqui eu acho que vocês não vão conseguir enxergar mas pra quem trabalha com gravação e quiser ouvir já o retorno dele né pra ter um retorno dele ele tem também nossa cara que bicho bonito você é muito bonito você é louco é isso gente olha nossa tem um negócio aqui ó pera o que é isso nossa tem um negócio aqui gente não sei o que que é isso vou ter que descobrir não sei será que é pra ligar naqueles microfones que fica cara nem sei o que é isso vou deixar aqui deixa eu ver se não tem mais um segredinho aqui que ele tá cheio de segredo pro meu lado aqui acho que era só isso mesmo é acho que era só isso mesmo tá a KG Lira vou ligar ele e não vou conseguir ligar ele agora na verdade não vou conseguir ligar ele agora porque eu não gosto de eu não gosto de fazer um um review ainda mais um review funcional sem mostrar as funcionalidades então eu vou dar uma estudada nele e eu já volto aí e aí eu junto os vídeos e solto um review top pra vocês beleza? então daqui a pouco vocês vão ver a minha voz já no AKG Lira bom bora testar o som agora eu tô no AKG Lira então vamos lá aqui a gente tá no modo front né é front tá então atrás dele aqui eu tenho a chave seletora que eu posso mudar aqui na frente tem um controle de volume tá não sei se se tá tendo muita modificação mas quando eu giro aqui o volume ele me mostra no Windows o volume que eu tô ali tá é aqui na frente tem um botão de mute então vou apertar tá vendo xinguei tudo aí ninguém ouviu nada porque tem um botãozinho aqui na frente que aperta ele já muta isso é muito bom tá aí atrás dele aqui ó é nossa eu não tô enxergando é ganho de microfone tá então pra você ter noção tá dando pra me ouvir aí ó e o ganho tá zero ele não tá tá tendo nada de ganho mas se eu aumentar o ganho quer ver ó vou aumentar um pouquinho ó aumentei o ganho um pouco ó eu acho que deve tá até estourando aumentei mais um pouquinho ixi agora deve ter estourado demais e meu tem muito deixa eu reduzir aqui o ganho pra ficar legal aí eu acho que aqui tá ficou um volume bacana eu acho né se eu não gritar não estoura e nossa tem muito ainda pra dar de ganho ali muito eu acho que eu posso tipo aumentar o ganho tipo assim ó aumentar o ganho e ficar aqui ó ei som olha onde eu tô olha onde eu tô olha onde eu tô ó e o ganho tá absurdo né e eu nem tô gritando e eu tô vendo que tá estourando lá no ABS já eu tô falando baixo mano do céu ei deixa eu regular o ganho aqui agora pra não ei som eu acho que o ganho legal tá aqui assim ó só não pode gritar olha lá ó estourou voltar um pouquinho aí ei só não pode gritar aí agora sim eu acho que tá bom aqui o ganho né eu vou ter que chegar um pouco mais perto aqui mesmo né então controle de ganho nossa tá estourando ainda ganho ganho aí ó quando eu gritar vai dar uma estourada mas beleza vamos lá aí tem os modos de seleção porque ele tem quatro cápsulas né é tem as da frente aqui as de trás né e é quatro ou oito cápsulas dois quatro não lembro ele tem um monte de cápsulas de captura eu sei que tem as da frente aqui né no modo front aqui é se eu virasse o microfone aqui ele não ia pegar muito bem até cuspi nele aqui aí vamos lá ó tem um modo que é front e back vou mudar aqui ó front e back agora se eu tivesse fazendo um podcast frente a frente com um cara uma pessoa com uma mina né é ele ia pegar nossas vozes sem eu precisar de microfone adicional então era só eu pôr ele no meio da mesa regular o ganho e já era entendeu já ia ter a mesa de podcast aqui perfeito tá aí tem o tight stereo tight stereo eu acho que o tight eu acho que é dos lados se eu não me engano tá e tem o wide stereo né o wide é todas as cápsulas trabalhando em junto ambiência assim ó pá pega todas né 360 graus então se eu tiver uma mesa com quatro pessoas né eu outra pessoa na minha frente duas do lado eu ponho só ele no meio e ele consegue capturar a voz de todo mundo de uma forma perfeita e precisa tá é eu tô gravando em todos esses modos pra depois eu ouvir o áudio também pra ver como é que fica então deixa eu voltar aqui para o modo pronto que é o que eu mais vou usar aqui enquanto eu estiver sozinho né e é isso né testamos aí o AKG Lira ou Lyra não sei como pronuncia isso né espero que a qualidade esteja excelente para o ouvido de vocês né e é isso espero que tenham gostado do review aí beleza é galera sem sombra de dúvidas esse aqui foi o melhor investimento do ano tá não é um microfone barato tá bom mas ele te entrega muito e é muito simples mexer nele eu nem li o manual é só de ler o que está escrito nele aqui você já sabe né como mexer beleza então é isso né quem quiser adquirir aí eu vou ver se eu deixo um link na descrição aí para vocês comprar também é um investimento que vale muito a pena muito mesmo tá bom forte abraço e bora estudar